De todos os fatores de risco que a gente tem, de longe, de longe, a velocidade continua sendo o principal que a gente tem que atacar. Hoje estamos aqui para debater um tema importante, a segurança viária e a adequação das velocidades para um trânsito mais seguro. Então, esse projeto de lei, tem várias entidades de cidade civil vinculado à questão da mobilidade, mas vinculado à questão da saúde que tem trabalhado, que tem ajudado do ponto de vista técnico. No Brasil, em 2021, nós tivemos 33 mil mortes por acidente de trânsito, tivemos 210 mil internações e gastamos, só com essas internações, sem considerar os custos indiretos, 322 milhões de reais. A cidade de São Paulo, hoje, todas as vias, todas têm a velocidade máxima de 50 km por hora, exceto a marginal, que é quase que uma rodovia. A probabilidade de sobreviver quando você tem um acidente com 32 km por hora é 95%. Com 48, já diminui para 55%. Com 64, diminui para 15%. Um estudo bastante recente, que foi publicado no The Lancet, uma revista científica sobre medicina, em que lá indica que se a gente tratasse desse tema de velocidade na maneira adequada dentro do Brasil, a gente teria uma redução de até 17 mil fatalidades no trânsito todo ano. Se a gente considerar dados também do IPEA sobre o valor da vida, que tem estimado da vida, e a gente fizer essa relação com essa possibilidade de 17 mil vidas salvas, a gente chega na casa de cerca de 50 bilhões de reais por ano, que poderiam ser diminuídos de custo para todo o sistema de saúde, todo o sistema de mobilidade. Essa é a nossa função, trabalhar as evidências. A gente trabalhou toda a evidência possível aqui para subsidiar esse PL. A gente pode ficar numa estratégia, as conhecidas me enganam, que eu gosto, vou só conscientizar, ou então vou colocar um radar aqui ou ali, avisando com placas exatamente o lugar em que o motorista tem que cumprir a lei. Podemos fazer isso. Cada país vai ter o número de mortos e feridos no trânsito que tiver disposto a aceitar. Então, eu acho que essa proposta de projeto de lei vai exatamente num ponto que é nevráldico, vamos dizer assim, que é a questão da velocidade. Reduzir os limites e permitir que novas tecnologias sejam incorporadas no dia a dia dos organismos de fiscalização, dos organismos de trânsito, para que a gente possa atingir realmente o objetivo que foi colocado aqui, de reduzir em 50% até o final da década as mortes por sinistro de trânsito no Brasil.